Música Solicito do senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores Secretária Mazé, assumindo a secretaria, nós cumprimentamos os vereadores presentes na sessão A imprensa e o público aqui também que fazem parte da nossa galeria E solicito da vereadora Mazé que proceda a chamada dos senhores vereadores Boa tarde a todos, todas Vereador Alex já respondeu presença, vereadora Luiz já respondeu presença Doutor André Sacco, doutor André Capriotti, vereador Tomiolo, Batista Comunidade Dinei Simão, vereador presente Cláudio da locadora De Paula, vereador presente Jair Assaf na presidência Josias da Juco Karen Gaspar, vereadora Karen presente Professor Mazé na secretaria Professor Mário Luiz, vereador Mário presente Maluco Beleza, vereador Maluco presente Branco Rogério Silva, vereador Rogério Silva presente Rogério Lins, Sebastião Bognar, vereador Bognar presente Valdir Roque, vereador presente Valdomiro Ventura, vereador presente Atenção vereador, vereadores e vereadoras para a segunda chamada André Sacco André Capriotti Tony Olo Batista Comunidade Cláudio da locadora Josias da Juco Josias da Juco Branco Rogério Lins Treze vereadores responderam a presente chamada Senhora Presidenta Havendo número regimental Declara aberta a presente sessão Está em discussão a ata da sessão anterior Não havendo quem queira discutir Está aprovada Solicito à secretária que proceda a leitura Na matéria do expediente Projeto de lei 98.2015 Da prefeitura do município de Osasco Altero os dispositivos da lei 4.698 D29 de junho de 2015 Projeto de lei complementar número 18.2015 Da prefeitura do município de Osasco Altera e inclui dispositivos na lei complementar número 203 De 22 de dezembro de 2010 Operação Urbana Consorciada ou CET2 Projeto de decreto legislativo Josias Nascimento Jesus Dispõe sobre a concessão de placa comemorativa Banda Marcial da Escola Estadual Professor Armando Gaban A leitura dos expedientes Das indicações dos senhores vereadores e vereadoras Vereador Antônio Aparecido Toniolo Indicação de número 8.283 Indica roçamento e limpeza geral Na rua Amleto Chiachete, no Moarama Vereador Claudinei Simão Indicação de número 8.286, 2015 Indica limpeza e roçagem do terreno Localizado ao final da rua Goiabeira, 42B, no Pestana Vereador Claudio da Locadora Indicação de número 8.327 Indica iluminação na rua Duque Ellenton, 500 Esquina com a rua Renato Marchione, Baronesa Vereador Josias Ajuco Indica pintura de faixa de pedestre Na avenida Sara Veloso, 712 Em frente à Viela, ao lado do número 712, Veloso Da vereadora Karen Gaspar Indica celebração de convênio com a OAB Ordem dos Advogados do Brasil Como forma de auxiliar a população carente No acesso aos serviços jurídicos Dessa vereadora, professora Mazza Favarão Indica instalação de academia ao ar livre Na Praça Mário Messias, na Vila Iolanda Do vereador Maluco Beleza Indica Implantação de sarjeta na rua Aquiles Bellini, 617, Padroeira Na rua Francisco, perdão, do vereador De Paula Indicação de número 8.379 Indica desobstrução de rede de esgoto Em toda a extensão da rua Horária Salles da Ávila Na Vila Menck Vereador Rogério Lins Indicação de número 8.297 Indica limpeza geral na Vila Titanita Titanita, próxima à rua Eurides Gregório, no Mutinga Vereador Sebastião Bognar Indicação de número 8.316 Indica Limpeza do imóvel retirado do material inservível Na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista Número 30 e 31 Eram essas as indicações dos senhores vereadores Presidenta Obrigada Senhora Secretária Solicito que proceda a chamada dos senhores vereadores Para a votação da matéria do expediente Atenção vereadores e vereadoras Para a chamada para a sessão do expediente Alex da Academia Aluísio Pinheiro Alex da Academia Vereador presente Aluísio Pinheiro Andréa Sacco Andréa Capriotti Tony Olo Batista Comunidade Dinei Simão Cláudio da Alucadora De Paula Vereador De Paula presente Jair Assaf Josias da Juco Karen Gaspar na presidência Professora Mazé na secretaria Mário Luiz Maluco Beleza Branco Rogério Silva Rogério Lins Sebastião Bognar Valdir Roque Valdomiro Ventura Atenção vereadores e vereadoras Para a segunda chamada Aluísio Pinheiro Andréa Sacco Andréa Capriotti Tony Olo Batista Comunidade Dinei Simão Cláudio da Alucadora Jair Assaf Josias da Juco Mário Luiz Maluco Beleza Branco Rogério Silva Rogério Lins Sebastião Bognar Valdir Roque Valdomiro Ventura Quatro vereadores responderam a chamada Senhora Presidenta Não havendo número regimental Declaro encerrada a presente sessão Desculpe, eu não havia Perdão, Presidenta Corrigindo Cinco vereadores presentes Mesmo assim Não havendo número regimental Declaro encerrada a presente sessão E dentro de 15 minutos Retornaremos com a ordem do dia Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto